Música Fala galera, bem vindo ao vlog do Ace, aqui quem fala é Felipe, estamos aqui para mais um vídeo de perguntas e respostas e hoje é um tópico que foi feito dia 23 de outubro, acho que estou um pouco atrasado para responder, mas é com a correria que estava aí, enfim é isso aí, vamos lá e começar com as perguntas, antes de tudo gostaria de agradecer vocês por estarem vendo mais um vídeo se você é novo aqui, esse canal tem a tendência de falar sobre One Piece e dar as opiniões, pode conter spoiler se você somente acompanha o mangá porque as pessoas fazem perguntas mais recentes, então se você ver a pergunta que tem spoiler, eu vou ver se arruma um jeito para não ter spoiler nos vídeos mas enfim, é isso aí, fica até o final aí que no final tem novidades João Antônio Fernandes, será que se o Zoro for para o ano, ele poderá trocar algumas de suas espadas ou até ser coagido e devolver a Shusui? podem até tentar fazer ele devolver, mas assim, ele tem uma certa semelhança com o Hyuma, então acho que na hora que baterem o olho nele o Kinemon talvez não preste atenção nisso, mas na hora que o pessoal bater o olho vai lembrar, principalmente eu acho que os descendentes da menininha que ele salvou devem lembrar, deve ter algum retrato dele, então o pessoal deve associar o Horonua ao Hyuma enfim, eu acho que não, porque assim, ele não vai devolver a espada e nem vai trocar, eu espero que ele fique com essas três espadas até o final porque eu tenho uma teoria sobre as três espadas e cada uma carrega um desejo, se você for analisar, cada uma carrega um desejo mas não falarei disso agora, enfim, como é dito, acho que o Zoro diz isso, não é o espadachim que escolhe a espada, é a espada que escolhe o espadachim então as três espadas escolheram ele e acho que ele vai ficar com cuidado até o final Caio Henrique, você acha que existem espadachim mais fortes que o Mihawk, só que não demonstram força? sim, eu acredito que aquele, eu não vou lembrar se apareceu aqui no mangá, foi no mangá, não sei, enfim o dos Kurossei, que carrega a espadinha, que ele tá sempre com... ele tá sentado, ele fica sentado assim com a espadinha assim, né eu acho que ele, o careca lá, eu acho que ele é forte pra caramba tchau sim, eu acho que ele é forte mais forte que o Mihawk, mas acredito que por hora só ele deve ter os espadachim mais fortes que ele, mas... Sabe o que em tela? já vimos que tanto o Zoro quanto o Sanji são fortes, tanto quanto o Ruf mas apenas o Ruf luta contra os vilões principais, por quê? e não me diga que isso é porque ele é o principal é... não tem o que dizer, né? aí não dá pra dizer nada? então, não dá pra dizer nada é isso Diego Honório da Silva o que você pensa sobre Bartolomeu? cara, eu gosto dele, acho assim, ele vai ajudar bastante o bando mas não acho que ele vai entrar no bando, acho que ele vai ser um forte aliado e espero que ele apareça muito mais vezes ele é um personagem que tem o ar de durão tipo, o supla, ele é meio supla da vida, né? tem o ar de durão, mas é... a bichona eu quero ver, eu gosto dele, acho ele legal Igor Schlemper de machista, mas é que tipo assim, a pirataria ela é um pouco machista, né? antigamente acreditava-se que se você andasse com uma mulher no seu navio dava azar então na época da pirataria as pessoas eram muito machistas então acho que por isso é que não tem tanta mulher tanto é que as que aparecem, a Bonnie, a... a que apanhou, a gorda lá, que apanhou, que eu não vou lembrar o nome Alvida, porra, como eu esqueci? a Alvida, elas foram inspiradas em Capitãs da Vida Real então tipo assim, são poucas Capitãs da Vida Real então é por isso que tem poucas mulheres e meu nariz tá coçando, tá? desculpa ficar passando a mão toda hora assim é que eu tô tendo a impressão de que tá sujo e tá me incomodando enfim, vamos pra próxima pergunta André Borges, se o Sop tivesse ganhado do Ruffy lá em Water 7 quais repercussões você acha que isso teria? Ah, ninguém acreditaria ninguém acreditaria ele disse que ganhou do Ruffy um cara que derrotou o Crocodile ou que invadiu lá a Enes Lobby e fez o que fez ninguém acreditaria acho que ninguém mesmo acreditaria Leone Skr, as Akumas Artificiais os usuários não voltam à forma humana por exemplo, o Beppo, do Bando do Lau e o Sr. Peckons e pode juntar espécies já que o Peckons é um leão e tartaruga eu não entendi direito a pergunta mas eu acho assim o Beppo, para falar no que o Beppo é uma espécie diferente eu também tinha achado que ele tinha comido uma Akuma no nível artificial mas acho que as Akumas do Cheezer a pessoa não consegue voltar ao normal porque o Momonosuke comeu uma Akuma no meio que foi feita pelo Dr. Vegapunk e ele consegue voltar pra forma humana eu não tinha reparado que o cara é um leão e um tartaruga pelo menos eu tinha esquecido, sei lá então sei lá, vai que você encontra aí um baleia girafa, baleia ou um leão, tubarão, sei lá mas vai ser interessante as frutas que vão aparecer agora em diante ai, caralho, quase caí da cadeira Igor Schlemper você afirma que o One Piece está no Acre mas, se o Mestre Oda falou que o Uruf seria brasileiro porque ele precisou dar uma volta inteira ao redor do mundo para achar o tesouro na própria terra natal dele é, porque é o único jeito de você chegar no Acre, né não tem como você chegar pelo Brasil você tem que dar uma volta no mundo e entrar pelo outro lado não tem outra opção, é, infelizmente é, assim que é feito o mundo e é assim que as coisas são Luiz Guedes Soriano acha que o Mingo vai matar o LOL? Hashtag Team Mingo vai Mingo arruma o Hexa Mingo de Grifon que bosta foi essa? Mas, do Flamingo e LOL cara, matar, matar, matar não sei, mas deixar ele bem escorraçado talvez se o LOL não morrer vai ser porque alguma coisa salvou ele mas, do jeito que está a situação pelo lado dele, o negócio está feio é capaz que ele morra ali ou que aconteça alguma coisa para salvar ele mas, se ele morrer também já fez o que tinha que fazer na história por mim, tanto faz Guilherme de Souza você acha que o revolucionário Inazuma o usuário da Chucky Chucky Nomi poderia ser uma ameaça para o Doflamingo? a tesoura poderia cortar a linha do Doflamingo? não? sim, poderia é, tá aí eu não tinha pensado nisso um inimigo para o Doflamingo legal, gostei da linha interessante eu não tinha parado para pensar por esse lado foda se o Doflamingo colocar um haki na linha vai quebrar a tesoura do cara não sei o que ele usa um haki na tesoura ele fica haki com tesoura tirando um haki pedra papel tesoura tesoura linha enfim talvez quem sabe pode ser por que não? Wagner Kanashiro posso fazer uma pergunta? já era já fiz tá muito abusado você hein rapaz tá abusado pra caramba hein é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido e como eu disse tinham novidades e eu já falei isso na live mas para quem não viu futuramente eu comecei eu comecei a ler o mangá né e vou começar a ler outros mangás e vou destinar um espaço para falar a minha opinião de cada capítulo do mangá que estou lendo o primeiro que eu estou lendo é o Rurouni Kenshin ou o Samurai X aqui no Brasil em breve estará um vídeo sobre isso eu vou ler todos os capítulos vou falar não vou formular teorias até porque já foi finalizado mas enfim comecei com o Rurouni Kenshin vou ler o Naruto já que foi indicação né e porque minha noiva gosta também é bom que eu vou ter um assunto para conversar com ela já que ela não acompanha uma piece junto comigo futuramente pretendo fazer o Shingeki no Kyojin também então eu vou ler todos os capítulos e vou falar a minha opinião dos que estão em andamento se algum dia eu conseguir alcançar ou semanal eu for ou começo a formular teoria mas por ora é só dar a minha opinião do que eu achei e se eu não gostar do mangá simplesmente eu paro de ler e falo ó câncer de ler não quero mais ler enfim é isso aí então tchau não tem mais o que falar e eu vou comer porque eu estou com fome e tenho que ir para a faculdade e tomar um banho também tá ajeitado no cabelo né tchau e até mais tchau 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 Obrigado.